Ele iniciou tudo de novo? Espera que eu fiquei confuso agora. 11h52pm. Ah, tá. Vai continuar assim. Eu gostei do aquário da menina ali no fundo. Antes de começar a nadar, eu costumava correr. É ciclidio ou é marinho? Parecia marinho. 5, 10 quilômetros. Não importava. Remedinho para a ansiedade. O quanto eu corria. Nem se eu chegasse em primeiro. Ah, é marinho. Olha os coralsinhos dela. É marinho. Tentar fugir da minha própria sombra. Parece. Pode ser. Tem uns que colocam ciclidio e... E botam uns... uns corals de plástico lá. É dele. Ele tava fugindo bem antes de mim. Eu falei pra desligar o motor. Vamos lá ver como é que vai terminar o Thelmy Louise. Ó, mas o moleque foi muito ninja, velho. Jame! Jame! Meu Deus! Meu Deus! Uh... É! Isso é o que eu chamo de fuga. Deu ruim. Incrível! Olha o helicóptero. Onde é que falaram aí? GTA 6. Piá é piloto de fuga aí, hein? Olha os pop-up. Lembrando que o G tá jogando TC, tá? Essa é a intenção. Desliga o carro. Nossa, não acredito nisso. A gente tá vivo. Já é alguma coisa. Tá ligado que a gente já era, né? Ainda dá pra ir pra cabana. Como? Num tapete mágico? Metade do estado tá atrás da gente. E se alguém souber da cabana... A polícia já vai tá quase em outro estado quando perceber que despistamos eles. A cabana é afastada. O Bear nunca contou pra ninguém onde é. A gente não tem certeza. É muito arriscado. Caramba, Tyler. Temos que ir pra algum lugar. Parando de discutir. Vai apanhar a mamãe. Vai apanhar a mamãe. Mamãe manja. Mamãe manja dos paranóis. Mamãe deve ter um histórico bom aí pra ter tanta experiência com essas coisas. Olha, vocês conseguiram. Podem me deixar ir embora? Cala a boca. Roubar o xerife e um ônibus pro México? Porra, mãe! A gente só tá fazendo merda atrás de merda! A gente deixou o Dale lá! A gente... Abandonou ele. Será que tem uma rota que a gente salva o Dale? Que ele não morre? A gente pode falar em particular? Fica de olho nele. Eu sei que nada saiu como planejado. E o que aconteceu com seu irmão... Estranca a porta. O quê? Não, eu não posso. Qual é a cara? Pode ser a minha única chance. Se o Dale ver você, se for rápido ele não vai. O que vão fazer com ele, mãe? Por favor. Onde eles vão? Para, Tyra. A gente não pode se torturar pensando nisso. O Dale não lembrava. Queria querer que a gente entrar no carro e o que mais longe possível. vai lá. Vai lá. Antes que percebam. Obrigado. E... Olha. Sobre Yellowstone. Tudo bem. Eu sei que eu não vou mesmo. Nunca diga nunca. Tá bom? Vamos. De volta pro carro. Ninguém não ganhou! Tá maluco? Vão ouvir a quilômetros. Mano, já usou o refeja, tá bom. Como ele abriu a porta, hein? Tyler, deixa pra lá. Vamos continuar em frente. Agora... Nessa altura do campeonato não é um refém gordo que vai salvar eles. A menina ainda tem... Se fosse a menina, né? Ainda teria um apelo maior, mas... Vamos pegar a rodovia antes que o helicóptero volte. Um adulto aí. Homem. Branco. Acho que... Acabou de pegar a nossa única moeda de droga. A policial não ia ter muita dó, não. As suas não são moedas. Tem certeza que o pai não falou da cabana pra ninguém? Hum. Ele não contou nem pra mim. Eu acho que a moto tá lá. E tem comida também. Viu? Agora você tá olhando pelo lado... Uh! Gatinho! Uh! Vamos lá. É uma lenda. Isso aqui? Isso aqui? Aí, ó. Tavam querendo carro capotado. Tem carro capotado. Parabéns. Vai jantar o quê hoje? A Lu vai trazer janta aí pra gente daqui a pouco. Não sei. Tô esperando chegar. A porta emperrou, eu não consigo tirar ele Ele vai morrer lá dentro Nossa, arrebentou, hein Ai, merda Acharam a gente Deixa ele, vai, vai, vai Ah, história do Arraia, parece que vai acabar ali então, né Ele conseguiu fugir O xerife, pelo visto, levou um KO lá Não parece que ele morreu, né, mas Aí, Marcelo, boa noite Vamos forçar o cinto de segurança Primeiro, né Não dá Abri a porta, vai adiantar abrir a porta, tá amarrado ali Pior que cinto de segurança, três pontas, não dá pra sair, né Mas, vasculhar, porta-lua Acho que dá pra sair por cima Se o carro tá parado, o cinto fica frouxo, né Tchoo, tchoo, tchoo Tchoo, 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 t Por isso não usem cinto. Vai nessa. Não, porque aqui quando começou a obrigatoriedade de cinto de segurança, tinha gente que falava que não era pra usar cinto não, que... Eu acho que eu vi alguém correndo. Pra ficar preso, primeiro você tinha que ficar no carro, né? Porque se você sofre um acidente de cinta sem cinto, você voa do carro. Esse é jogo de historinha, Jean. Bem historinha. Livro 2. Expansão. Esse aqui é Supercine, o jogo. Parece que todo mundo se separou agora. Quando um bicho ficar mal, só resta sacrificar. Não era pra ter trazido ele. Aí. Vamos lá pra cabana pra ficar chapado. Cadê? Por que eu não racho ela? A cabana. Eu... Eu acho que preciso de água. Do outro lado do mundo, existe a fortaleza perdida da maravilha. Todos que tentaram encontrá-la, morreram. Todos menos um jovem destemido. O nome dele é Ash Gualema. Famoso por sua coragem. Sua honra. O Ash é o filho da mulher que morreu lá, né? Levou o balaço na barriga. Ah, não! Olha a musiquinha do flag de novo. Engenhosidade, força, beleza. Vamos ser bonito. Sua beleza de astro de cinema. Ah, não. Pensei que era uma música conhecida. E essa é a história da sua missão. Nossa, tem um Jojo ali. Olha, Shima. Eu fiz a história sobre o forte. Aquele que o Ryan viu, sabe? Na floresta. Não tem fortes no Arizona. Ele tá inventando. Aquela música que tava tocando parecia a I Drove All Night. A Cindy Lauper cantou ela. Mas não é dela. É outro cantor que eu não me lembro o nome. Eu tava pensando. Não seria demais se a gente fosse procurar também? A gente pode acampar à noite. E, sei lá, fazer outras coisas legais. Tipo... Tipo... Fazer uma fogueira, fazer um balanço. Ficar abroinhando a noite inteira. Não, observar as estrelas. A gente podia olhar pro céu à noite e procurar estrelas cadentes. Esse guri aí parece o fugitivo do Stranger Things, né? Se quer dar uma volta, por que você não vai andar de bicicleta? E aproveita e pega a correspondência. Aliás, esse final de semana não dá, porque... Porque você tá ocupada. Como sempre. Voz grossa do guri, né? Não gosto que meu pai iria comigo. Parece o Dusty, é. Tá bom. Você que manda. Tanto faz. O jogo é novo? Sai essa semana. Lançamento grande da semana foi esse e o gatinho. Ei, amigão. Toma cuidado na estrada, hein? Vai escurecer logo e você não tem nenhuma luz. Pega a correspondência, Ash. Que se dane! Que se dane! Gente, não pode. Não, não. Não. Ai, off. Ops! Tempestade à frente, subindo para 30 mil pés! Straighten Gameplay lá no... Belvedade Adventures. Postei lá. Montanha! Pra cima! Pra cima! We are... We got more! We got more! Chegou o Rango! Todo mundo mandando aí! Lússua linda no chat! Mas a missão continua até! Obrigado! Tá quente? Acabou de sair do forno. É... Não! Não... Não pode ser! Ah, mãe... Se estivesse vindo comigo, a gente já teria... Uh! Pipoca! Não fiz o Quick Time Event da bicicleta, o malaco quebrou. É prioridade, mano. Comida. O destino aqui é assim, é o destino dele. Tem que ter alguma comida. Eu tenho, você não tem. Vem pro Ash. Isso que é bom, né? Ser gordo. Sempre tem um lanchinho de reserva ali. É o gordo com o lanchinho e o fumante com o isqueiro. Olá. Ui, é delícia. Peraí, peraí, peraí. Correr, falar acalmamente. Eu acho que falar com o javali. Pior que o gordinho tem bastante carne, né? Vamos agir agressivamente. Vamos atacar. Correr o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Vamos atacar o javali. Acho que é a melhor coisa de fazer. Pra assustar ele. Ó, queijinho ficou na... Deu ruim. Dusty ali não foi ameaçador suficiente. Não, porque é que da última vez a gente conversou com o bicho e deu boa. Não, porque é o bicho, eu acho. Perto de uma pedra em forma de dente de tubarão. Não acredito. Se eu estivesse andando no mato, o bicho que mais ia me apavorar devia ir na frente era um javali. Tem o trauma de javali dos RPG, mano. Eu poderia comer o meu braço. Caramba. Que? Estão pipocando lá, deixa eu ver. Vamos hidratar. Tomara que tenha um armário de remédios. O guri levou um capote de bicicleta, correu de um javali, está só com um ralado no joelho, está no lucro. Falaram que parece o lugar que o Vecna apareceu pela primeira vez, no Stranger Things. Vecna é o nome de um vilão do Dungeons & Dragons também. Devem falar isso na série, eu não assisti ainda. Tive analgésimo, compressa, remédio para tosse. É, compressa, né? Abdominal. Compressa. Compressa. Como se usa essa coisa? Se tivesse escondendo aí... Hum, delícia. Eu juro que... Merda! Merda, 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 merda! Bota merda nisso. Que deve ser quem estava atirando. Dois meses depois. Agente Bradley. Novidade? Hum... Infelizmente, perdemos eles na floresta. Envie grupos de busca. E avise as rádios da região. Quero que o país inteiro conheça o nome Holt. Entendido. Hum. Isso que eu estava observando aqui. Mó B.O. ali não apareceu um jornalista. Repararam? A chance é de 50%. As próximas 24 horas são essenciais. Vai depender da inteligência deles. Três horas antes? Não, depois. O que aconteceu aqui? Vai de uma casa e de outra? Mochila. Jean falou que acabou de fechar o jogo. Curtiu? Responda sem spoiler. Tinha nada na mochila? Uma carta. Escola Católica. Gabinete. Precisado do Sr. Dorland. Vanessa foi flagrada fumando novamente essa semana. Também reforçamos que com a esquerda de camiseta... Ah, o Sr. Irmão. Muito rápido. Minha tava fumando. Tava com camiseta que não podia ir na escola. Esse é o chalé do lenhador. Ele era da minha mãe, então... Não vai deixar cair. Hum. Foi você que me encontrou? Você tava muito machucado. Não parava de falar sobre uma cabana, sei lá. Você tá perdido? Não. Ele vai falar que tá com amnésia e vai começar o jogo de arrepender. Vai ganhar uma espada. Hum. Não gosto de médico. Não precisa. Não posso pagar. Não posso pagar. É boa. Não tem SUS nos Estados Unidos. Minha família não pode pagar a conta do hospital. Não tem plano de saúde? Não. Eu tenho. Mas sabe como é que é? Fazem a gente pagar ainda mais do que pode. Bom, eu fico feliz por você estar vivo. Por um momento, eu não tive certeza. Desculpa certa, hein? Você tá bem? Você não é do colégio de T-Rock? Eu... Sim. O colégio. Eu fui por uns tempos. Imaginei. Você almoçava sozinho debaixo daquela árvore retorcida no estacionamento, né? O Zimbro. É. Era eu. Qual é o seu nome mesmo? Eu amo. É, Jean. Jean? Oi, Jean. Sou a Vanessa. Aí. Eu posso descansar aqui um pouco? A minha cabeça tá... Eu não vou atrapalhar. Prometo. Bom, é legal ter companhia. Mas você tem que ir embora antes das oito. Ou meu pai vai matar nós dois. E só pra ficar claro. Uma vez chutei as bolas de um cara e fiz ele engolir a própria língua. Eita. Bom saber. Toma. São velhas, mas tão limpas. Valeu. Vem cá. Por que você saiu da escola? Cansou da senhorita Campbell deixando todo mundo de castigo? Não. Eu larguei. Então somos dois. Na verdade, eu fui tirada de lá e mandada pra uma escola católica chata onde te dizem o que vestir e pensar, mas... Qual foi a sua, desculpa? Fala que eu sou burro. Cansei de tirar um e dois. Melhor do que zero, né? Zero é quando você não tenta. Nota baixa significa que você tentou e falhou. Mano, esse povo é uma filosofia pura, velho. É só frase de teito aí, hein? Ah, é a minha avó. Tá com fome? Você vai se comportar hoje? Não vai, vovó? Espera um pouco. Esqueci meu cigarro. Você não fuma faz anos. Parei? Sim. Temos notícias sobre o caso que a polícia está chamando de Massacre do 10ºC. Sabemos que um dos atiradores foi morto no local do crime, mas confirmamos que outros três continuam foragidos. Pode ser de presunto e queijo? Nada daqueles queijos fatiados nojentos. O atirador que morreu foi identificado como Dale Roach, D2 Rock, que já havia sido condenado por... Deixar ligado que desligar vai levantar mais suspeitos. ...que os outros suspeitos sejam membros da mesma família. Vovó, a gente tem visita. O guria nos tocou, então deixa. Oi, é... Espera aí. Eu conheço essa voz. Hum... Ah, meu Deus. Você voltou. É você mesmo, Matt. É, sou o Matt. Sim, sou eu. Uhum. Certeza. Vovó! Oi, vovó. Senti sua falta. Meu netinho. Onde você estava esse tempo todo? Um cemitério. Eu estava... Eu não sei quem quer ver. Fazendo intercâmbio. Morando com outra família. Aqui. Eu te ajudo. Ó, maravilha de jogo-filme. Comi tudo. Então, Matt, quando eu morava com a outra... Com a mãe, não lembrei... Não, não lembrei nada. Fiquei curiosa, já que você não estava na escola. Hum... Estava jogando... Teu emprego. Consegui... Ah, não. E não podia pagar o hospital, não, né? Estava ajudando em casa. Só tarefas de casa. Vou mentir, vou mentir direito, né? Quando os meus irmãos... Quer dizer... Os meus amigos... Se a tia pro lixão... Procurar coisas pra consertar, tá ligado? Claro. Quem não curte um lixão? Matt, você vai levar um puxão de orelha do seu pai... Por ter ficado tanto tempo longe de casa. Por que tá falando isso? Sabe o quanto seu pai sofreu... Depois que ele perdeu a sua mãe? Vocês dois não fazem ideia de como ele se sentiu. Que tal você não ficar do lado dele pra variar? Eu vou lá ouvir assassinato por escrito. Bem-vindo de volta, Matt. Cultura, hein, velho? Eu queria ser igual a ela era. Sabia pilotar moto, lutar karate. Agora ela não acha as próprias calças... E não consegue se vestir sozinha. O Matt... O Matt... O Matt... Ele é seu... Meu irmão. Ele morreu num acidente de carro. Hum... Nossas vozes são parecidas? Deixa eu ver... Que horrível! Hum... O que aconteceu? Puxou assunto! Gatinha, né, mano? Como foi que aconteceu? Foi... Nas férias do ano passado. O Matt estava de castigo pra variar. Meu pai sempre castigava a gente. Aí, ele saiu de fininho pra uma festa. Falou que eu não ia gostar. Mas, acho que não queria me causar problemas. Quando ele não voltou pro café da manhã... Meu pai ficou bravo. Aí, nós recebemos a ligação. Aconteceu quando ele estava voltando pra casa. Também perdi o meu irmão. Faz pouco tempo. Tipo ontem. Balasso na cabeça da polícia. Ele deu um tiro. Caralho. Isso... Ai... Isso é horrível. Eu sei. Olha... Tudo bem se eu estudar um pouco? Não, ó... Falei gatinha? Gatinha pro Jay. Pra ele. Pra mim, tá aí a idade de ser minha filha. As provas começam semana que vem. Eu não abri um livro o semestre inteiro. Posso ajudar ele? Tô pensando como personagem. Vai fundo. Quer saber? Reis bem largar a escola. Preciso mesmo saber três mudanças que o Andrew Jackson fez na presidência dos Estados Unidos? Eu acho que não. Se cair isso, vou deixar em branco. Jogo do gatinho, achei legal. Vamos lá lavar a louça. Primeira vez no jogo. Então... Vocês eram próximos? Oi? Você e seu irmão. Ele me protegia. Ele era um valentão. Mais ou menos, né? Ele era valentão. Pior que era mesmo. Sei lá. Era um bully. Ele era meio cuzão. Sempre me zoava e tal. Era melhor do que meu pai quando eu tava bêbado. Mas... Nossa. Não era fácil conviver com ele. Ô, família! Seu pai é... Tipo um alcoólatra? Era alcoólatra. Agora ele tá lutando pela vida. Num hospital militar. Nossa. Sua sorte é igual a minha. O que aconteceu? Ah, um acidente... Nossa. Aí é, vamos contar as fitas? Vamos contar as fitas? Caralho, né? Vai ser disputa aí pra ver que ele tem a vida mais dramática. Vamos lá. Irmão levou um teco nas ideias. O pai se enforcou. Pop-up da cadeira. Pop-up da cadeira. Isso é horrível de dizer, mas... Às vezes eu queria que o meu pai morresse ou que acontecesse alguma coisa com ele. Qual é? Não tá falando sério. Você entenderia se conhecesse ele? Ele é um controlador. Família é complicado. Você não pode fugir. Ele não pode ser tão ruim. Família é complicado. Tem muito filho que pensa essas coisas até acontecer mesmo, né? Aí pensa de novo. Ai, eu também odeio a minha família às vezes. Se não é o meu pai que tá bêbado ou meus irmãos pegando no meu pé, é todo mundo com raiva sem motivo. Viu? Você entende? Enfim, desculpa pelo clima pesado. Ei, quer me ajudar a estudar? Eu acho que não vou ser muito útil. Você vai sim. É sempre melhor com outra pessoa. Beleza. Tudo bem. O que eu tô achando que vai dar merda com essa guria? Minnesota? Não. Wyoming? Errou de novo. Ai, meu Deus, eu desisto. É o Alasca. Mais de 3 milhões de acres de parques, todos protegidos. Só perde pro Canadá. Deixa eu ver. Tá, sua vez. Qual presidente assinou a lei de antiguidades de 1906, criou o serviço florestal e estabeleceu cinco parques nacionais, incluindo o Grand Canyon? Peraí. Eu acho que eu vi isso na TV. Quem foi mesmo? Parque Nacional, sei lá, Lincoln, Roosevelt, Kennedy, Clinton, Roosevelt, Jefferson, Jefferson. Sei lá, nem sei quem são esses caras. Vai, chutei. Eu acho que foi o Roosevelt. Qual Roosevelt? Porra! Tem um Frank, não. Eu acho que tem um Theodore. Theodore Roosevelt? Robert, não. Acho que é Theodore. Mas como é que você sabe disso? Porque uma história da hora. Nossa, acertei. Ela tá me dando um migue aí. Ele acabou com o Roosevelt uma vez e convenceu ele a criar uma lei pra proteger a vida selvagem. E aí o Roosevelt fez isso. Eu acertei mesmo? Não. Ai, que pena. Eu tô oficialmente reprovada. E daí? Você não precisa de uma prova pra saber que é esperta e... Quer saber? Deixa quieto. Sim. Isso foi, tipo... Mal sei a história do Brasil, sabe a história dos Estados Unidos. Merda. Ele chegou mais... Se acha? Fala que é um amigo da escola. Ou melhor, somos uma dupla. A escola separou os alunos em pares porque... Oi, pai. Não ia trabalhar até tarde? Não vi nenhum carro lá na frente. Quem é esse? Esse é o Jim, da escola. E aí, Jim, da escola? Oi, senhor. Aquela cara de lazareto querendo comer minha filha. É bom que eu pensei que estou dando. Mas me fala aí, Jim. Que escola você frequenta? Ainda bem que eu teve um homem, velho. A gente chega no trampo, no serviço, cansado. Vem a filha toda bonitinha, estudando com o cara. Tudo torto, errado e magrelo desse daí. Puta que... Assim, o cara é fracassado, assim, sabe? Você olha assim, pô, filha, mas tinha que ser justo assim. Tinha que ser justo com um Zé Ruela desse. Oh, caralho. Não, e olhar pra cara, filha da puta. Tá querendo comer, minha filha. Não, mano. Eu não sei. Vamos ver. Ai, 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 peraí, eu não entendi a pergunta. Eu estava remontado. Broadway, Bridway, Bridley, blá, blá, blá. Vai, qualquer um aqui. É assim? Escola Bridley. Hum. É, tá certo. O Dinho é novo na escola. Por isso a direção colocou a gente no mesmo grupo de estudos. Tá, mas você não pediu permissão. Bom, você não estava aqui pra perguntar. É melhor eu ir. Você não vai pra lugar nenhum. Eu gosto de saber com quem a minha filha se encontra. Nossa. Aí eu gostei, aí gostei, ó. Chegou ali, ó, pô. Botou o berro na mesa, assim, ó. O moleque tem respeito. Não, falando sério. Se eu tivesse uma filha menina, falaram aí. Você ainda vai ser pai de uma menina. Não, velho. Já fechei a fábrica. Sou vasectomizado, tá? Aí se eu tivesse, eu ia ter que engolir, né? Não ia ser pai controlador, idiota, nem nada. Mas ia falar. Ó, velho. Você vai pegar minha filha? Você pelo menos coma direito. Não quero me levar o comido aqui, não. Pelo menos isso. Tem uma firma de segurança. A empresa dele protege bancos. Em uma cidade onde não tem um assalto há décadas. Não começa, Vanessa. Enfim, isso deve mudar. Ficou sabendo do massacre no hotel na Rota 66? Ah, sim. Ouvi no rádio mais cedo. O que aconteceu? O que aconteceu? Bom, espero que peguem eles. Eu também. Tem uma caçada acontecendo. Assim que o FBI tiver retratos dessa família Holt, o país inteiro vai conhecer as caras deles. Jason! Preciso da sua ajuda com uma coisa. Volta aos seus estudos. E da próxima vez, pergunta antes de trazer o estranho pra casa. Estranho. Eu sou o Jill. Você não viu? Eu acho que é melhor eu ir embora. Não pode. Ainda não. Vanessa! Cadê o audiolivro da vovó? Espera aí. Deve estar no banheiro. Sai de fininho? Ah, vou me despedir, né? Que daí vai levantar suspeita se eu sair assim. Ah, você olhou na gaveta de calcinhas dela? Por que estaria na gaveta de calcinhas? Pergunta pra ela. Ei. Ah. Eu tenho mesmo que ir. Eu tenho que ir pra casa. Eu já... Já tô bem melhor. Valeu por pelo menos dizer adeus. Você salvou minha vida. Eu nem sei como agradecer. Que tal me ajudar com os estudos de novo? Tomando um café? Nossa, estudo de café? Adoraria. Eu sempre quis provar um café chique. Aqui. Eu vou anotar meu número. Me liga durante a semana. Ele tá quase sempre no trabalho. Desculpa. Você pode piorar que vocêonstras. Jay, você está aí? Jovem, coloque esses Esquilos da dispensa para mim. É o Shelby? É o Bear? É o Ursão? Eu mesmo faço. Filho da puta! Vem cá! Aconteceu, né? Aconteceu, né? Dedo calhado de lazarenta abriu o armário. Ih! Ó, esse daí tem história de matar criança, hein? Eu estou perdido! Eu sei que tem história de matar criança, hein, guri? Se ferrou! E aí você acabou achando a minha cabana assim, sem querer. Como ficou sabendo desse lugar? Quem te contou? Ninguém me contou. Falando a verdade. Eu juro! Ninguém me disse nada! Você parece meio jovem para trabalhar para esses otários. Mas alguma coisa eu disse que você não está falando a verdade? Isso que dá dever. Eu não estou falando a verdade! Estou falando a verdade, eu juro! Ninguém me falou desse lugar. É isso aí. Porque ele não existe. Acho que só tem um motivo para você ter vindo aqui. Roubar as minhas coisas! Caralho, velho! Botou o Trabuco para a cara do guri! Eu não roubei nada. Bom, a gente sabe que ele termina vivo, né? Que ele estava vivo dois meses depois. Então, eu não roubei nada. Eu vou apeitar! Eu vou apeitar! Eu não tenho medo de você, velhote. O quê? Você... Você me ouviu! Ah, sim. Eu ouvi. Você tem culhão. Isso eu admito. De onde você veio? Bom... Minha mãe é metade Diné, metade Maori. Seu idiota! Eu perguntei onde você mora. Esquece. E essa sua mãe? Ela sabe que está aqui, ladrãozinho? Não. Eu fugi sem falar com ela. Ela não liga para o que eu faço mesmo. E eu não sou ladrão. Cadê? Eu já peguei um pivete tentando roubar a minha carteira. Coloquei minha faca no pescoço dele. Uma faca igualzinha a essa. Não, por favor. Por quê? O que acha que eu fiz com ele? Deixou ele ir? Cortou ele? Acho que você está mentindo. Vamos lá. Estamos peitando, velho. Eu acho que você está inventando só para me assustar. Não me chame de mentiroso, seu merdinha arrogante. Falei que ia soltar o moleque depois de arrancar um pedaço dele. Mas como eu sou um homem justo, eu deixei ele escolher. Dedo ou orelha? Agora é a sua vez. Escolhe. Não vai matar, só vai arrancar um pedaço. Dedo ou orelha? Gente, o que a gente gosta mais? Eu acho que orelha, né? Pô, mas só tem os dois? Eu não vou responder, não. Escolheu sozinho o dedo. Dedo, né? Exatamente o que ele escolheu. Foi aí que ele começou a chorar. Então eu disse, não tem vergonha maior do que roubar do seu próprio pai. E ele era meu filho mais velho. Eu ia ensinar para ele o que é respeito. Sim, que o meu pai me educou. E depois eu falei, você vai me agradecer por isso. Quer levar um tira-ondas no pé ou na mão. Também lembrei disso. Ele nunca me agradeceu. Em vez disso, chorou pedindo à mãe. Então deixei ele ir. Pai? Aí, pai! Escuta aqui, seu merdinha. Você sabe o que vai acontecer se aparecer aqui de novo. Então volte para sua mamãe e não olhe para trás. Agora corre, moleque. Ninguém ganhou! Por favor, vai depender pela sua mamãe e não olhe para ela. Terminou até a hora em que as minhas, não se virem, não se virem. Não se virem. Não. Passaram a mão, não se virem. Temathiopalos. Mas você vai depender. Não se virem. Temathiopalos. Você vai ter uma de sua mamãe. Agora o cabelo está acabando. Eu aproveite a mão e a hora conhecendo. Eu retiro para uma de sua mamãe. Eu vou ter uma de sua mamãe. Quebra! Agora não perderia nenhum dos dois. Vai ficar inteiro. Mas... Agora um traumatismo craniano. Está bom! Pelo menos está com a orelha e com o dedo. Nossa, mas esse guri está se lascando... Como ele se meteu na história? Por que estão contando a história dele? O que é importante? Diz que não quebrou. Por favor. Diz que não quebrou. Diz que não quebrou! Ai, quebrou o cinto. Desculpa. Eu devia ter ido direto pra casa. Orelhas são só duas. É, aí tem um argumento. Ah, 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 acampamento? Espero que você e seu garoto se divirtam, senhorita Walema. Ele terá uma grande surpresa. Baita surpresa. Isso é hoje. Ah, mano. Porra, velho. Guri vazou de casa no dia que a mãe ia mandar ele pro acampamento, que ele tanto queria. Ah, você consegue. Vai lá, vai lá. Ah, cara. Eu não... Eu não tô me sentindo nada bem. Vai desmaiar. Isso. Lá veio o javali. Ah, 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 ah. Só isso que faltava, daí apareceu um javali aí agora. Ah, 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 ah. Nossa, o guri com a perna ferrada tá andando desse jeito. Isso aí, ó, parou com poder da mente. É do Sr. Jufins mesmo. Esse aí é o Dante? Do que você tá falando, o que aconteceu com você lá? Hum, revelar a cabana. Tonho, salvo mesmo? O velho lazarese ficou me botando em terror. Vingança é o nome disso. Essa é a conquistinha aí. Vamos ver depois. Ah, não. Se SHEUNMA Voltamos ali para os fugitivos. Eles estão na mesma floresta Então a história lá foi pra contar o background Da cabana que ele tá achando agora Que era a cabana Do pai dele E os filhos sabiam da localização Hum, paçoca Tem que trazer uma colherinha de paçoca amassada Tá quente, mulher Achei que tinham te pegado, mãe Eu tava com tanto medo Eu tô bem, querido Eu tava montando a boca Obrigado Tomei um banho de paçoca aqui Eu tava com a cabeça Aí eu quero abrir de novo Agora você tá quente É tudo meu não, né? Só um pouquinho A Lu fez paçoquinha Daí trouxe aqui pra mim Uma colheradinha Que ela vai fazer não sei o que lá com a paçoca Aí eu fui botar na boca Só que a boca saiu do fogão Tava quente Não queimei a boca, mas levei um susto Não queimou não, gente Só tomei um banho de paçoca aqui Tô cheio de paçoca agora Obrigado, amor Vou jogar aqui Vamos lá Vamos lá E aí, canal da Elma Você acalma, Jay Eu vou te proteger Você sabe disso, né? Canal da Elma Vai ver Não vai não Não vai não Não tô muito crente nessa família aí, não Eu sei que o Dale protegia Mas você? Às vezes, eu não sei Eu sempre vou cuidar dessa família Aconteça o que acontecer Eu vigio primeiro Vocês vão descansar um pouco Amanhã o dia vai ser bem longo Achei que ia dormir mais Eu tava ajustando a moto Podemos falar sobre esse lance do Canadá? Normalmente o pessoal foge pro México, né? Não pro Canadá Tem um cara em Eagle Pesca e pode ajudar a gente a atravessar o Rio Grande Então, por que falou Norte pro Jay? Porque ele não vai Eu vou mandar ele pra Canebbe de manhã Eu vou falar que ele é nosso olheiro Quando ele voltar, a gente já vai estar bem longe Não, eu não vou fazer isso com ele Já não bastou termos perdido o Dale? Ai, tá achando que eu quero isso? Que eu queria que fosse assim? Nós dois sabemos que o Jay nunca foi seu preferido Mas mesmo assim, cuidei dele Não cuidei? Tudo que eu fiz foi por essa família Eu trabalhei pra caramba desde os 14 anos Eu protegi você do pai Desde que eu tinha idade suficiente pra revidar Porra Na boa, eu nunca tive uma vida Eu sempre tava ocupado demais cuidando da vida dos outros Por 25 anos Era tudo sempre comigo Eu que me ferrei Tyler, o mais velho O responsável Boa noite, Luiz Mas a sua mãe pra mim já deu Eu não vou afundar com o navio Tem dois lugares naquela moto Não três E o Jay não vai com a gente Ela não tá deixando o guri de bonzinho, né? E é isso aí Você fica Vamos ficar juntos Tá bom, eu fico Ah, dane-se, vou embora Pode ir Pode ir Sempre agindo como se tivesse um lugar melhor pra ir Não agiria assim se você não fosse um escroto Ah, qual é? Você é assim desde o dia em que foi adotado O quê? Ah Eu sou mãe de verdade? Devia ter feito um favor, diabo Que no começo lá Eu tava achando esquisito isso, né? Que tavam falando Ah, você parece um Holt de verdade Algumas coisas assim que Não pareciam que eles eram irmãos Eu fiquei meio confuso com isso daí Agora que foi revelado Ele é adotado, né? A Sharon lá cuida dele como um filho mesmo Só que os irmãos dele não gostam dele Não vêem ele como irmão Hum Demorou, mas revelaram Como assim? Minha mãe de verdade? Mãe Do que ele tá falando? Você é sangue do meu sangue E eu te criei como um filho Isso faz de mim a sua mãe Sangue do meu sangue? Da irmã dela? Alguma coisa assim? Não importa assim Agora eu quero saber Importa pra mim Você é adotado Mas não te ama Do que filme que é isso mesmo? Deixa eu ver Eu vou lembrar Minha irmã caçula Brooke Eu morri dando a luz a você Você tinha uma irmã? Quem é o meu pai? Ah, tia é quase mãe Você não tem pai Vai lá, merda de porrada Combate Não devia ter sido eu dei Devia ter sido você Escutem Brabo Ah, a polícia achou Porra, acertou Essa mulher é pistoleira Pra caralho Eles vazaram Aqui é o FBI E vocês precisam se entregar Vou tentando levar vocês vivos Sei que pensaram Que estariam seguros Não, 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 tá lá Não, não, não Não, não, não Mas o menino denunciou Esse lugar há meses Estão, se comportem Larguem as armas Pode ser? Não vai rolar, mãe Eu não posso ir pra casa O West trolou Eu também O West trolou Fico! Isso é isso. É um troféu aqui, é um ativemento. Escolhi ficar com a família. Na verdade, escolhi ficar com a mãe, né? Mas... O outro vem no pacote. E o porão? Podemos ir para baixo da casa? Talvez eles nem vejam a gente. Não sei não, mãe. Tentar fugir, render-se... Se render, os policiais vão atirar. Apesar que é FBI, né? FBI é os 500. Não sei. Eu te dou cobertura. Vai na frente. Mas os policiais da cidade iam pegar bala. Tranquilo. Uhul! Bom, vou ficar com o que importa. Vai logo! Falou! Um irmão a menos. Nem veio falar que fui eu que matei esse, hein? Eu não sei de nada. A gente vai ter que correr. Ali! Você! O que é que tá parado aí? Ih! Ei! Cuidado! Pai! Some daqui! Ali! Na boca! Mamãe vazou! Família busca pé desmantelada! Quem já morreu? A mina do hotel. Dois irmãos. O xerife tá morto pra se passar bem. Quem mais? Quem mais? O pai também... Um, um chamado de local. Um... 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 Umorgon! Um... Um, um... 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 Olha os hobbits ali escondendo os Nazgûs. Ele não tá aqui. Vamos ver lá embaixo. Olha as referências, hein? Ah, é. Os policial também foi um monte. Coloca as mãos pra cima, tá legal? Eu não quero te machucar. GG. Por favor, não precisa atirar. Hummm. Hummm. Você tá preso por... Cacete. Mais crimes do que eu consigo contar. Se tentar resistir, eu vou usar força letal. Agora, deita no chão devagar. Vou na cabeça. Sem chance de isso acontecer. Qualquer movimento brusco... Não traz bastante grill. Não, quer dizer. Sabia. Vocês me dirão finalmente. Siga, sim! Ele vai maltratar. Pentate. Como isso?! Como isso?! COMO?! Vem o policial tocar a arma na cara dele, mano! Não, não! Aí que me quebrou, mano! Alguém, vamos embora! É... Policial. Treinado. Com a arma na cara. Do... Do moleque. Tem treinamento pra nessa situação. Primeira coisa é mostrar as mãos. Guri ia tirar a arma da cintura, das costas ali. Puxar pra frente. Guri sem treinamento nenhum pra isso. Puxar pra frente. Atirar no maluco. Outra coisa. Achou o moleque. Primeira coisa que ele ia fazer era gritar. Achei! Assim... Essa... Me quebrou, viu? Inverocível até você chega. Aí tá bom, né? Mano, tinham falado aí no chat que o guri parecia o Daniel do cofre da depressão. Quanto mais novo. Nessa foto aqui aparece pra caramba. Vamos ver os finais aqui. Pelo visto tem final que o Jay morre, né? Acredito eu. Vamos ver quantos finais tem. Dois. Ou é... Tornar-se um fugitivo ou se render, talvez? Ou o Jay morre? Não sei. Aqui... É... Contou pro Dante. Era o Dante mesmo, aquele carinha lá. Ou não contar pro Dante. Se ele não contasse, ó... Aqui iria bifurcar, né? Porque a polícia não ia conhecer a cabana. A polícia chegou lá porque o... Que eu tinha falado, né? Por que que tá contando a história dele? Porque por causa da história dele... Aí... Foi falado, né? Que... A polícia sabia da cabana. Que era da família e tal. E conseguiu procurar. Então, se não fosse aquilo lá, a gente ia... Pra outra bifurcação e ia acabar... Com o carinha sendo fugitivo só. Hum... Que ele tem bastante... É... Caminhos paralelos, mas vai afunilando, afunilando em algumas poucas soluções, né? É uma coisa... É... Típica de alguns... Jogos, assim... Desse estilo.